Mas e capeta, eu sei que você gosta de se fazer de mulambo, mas hoje você está basicamente uma fruta, seus ancestrais. Pois é, hoje o campo que nós vamos entrar se chama Amedamba, que do hebraico significa campo de sangue. E hoje eu vou lhe mostrar tudo o que eu aprendi sobre o brilho lamear das lâminas de borracha pelos grandes Youtuba. Da internet. Primeiramente você precisa aprender que no combate lamear, dificilmente as pessoas põem o corpo à frente. Sempre se protegem com a lâmina à frente e na maior parte das vezes os ferimentos se produzem nos braços, anulando o oponente para a entrada. Daí consiste naquela corriguinha básica. Mas e capeta, aonde que você quer chegar? Então vamos à praticidade teórica. Aqui, no meu boneco de madeira que eu construí. Sempre se lembre, coisas básicas. O movimento que vai, vai cortando, volta cortando ou furando. Sempre reaproveite o movimento. Consegue entender? Porque é por estes vazios que o inimigo se aloja. Então vamos lá. Mas e capeta, você sempre anda sem camisa fortão tirando o oga. Não. Para o campo de sangue que nós vamos, sempre é bom estar encasacado. Os malandros da Lapa podiam até ser vagabundos. Mas bobos de não usar o lencinho de seda no pescoço e uma camisinha de seda, aonde o pano não desfia por corte, era o que eles menos eram. Então vamos nos amarrar ao inimigo imaginário. Se capeta, você tem carteira para isso? Só a de vacinação. Veja, não sei se conseguem perceber. A lâmina do oponente é em minha direção. Tem até um escrito na lâmina. Então vamos nos amarrar ao inimigo imaginário. Se capeta, você tem carteira para isso? Só a de vacinação. Veja, não sei se conseguem perceber. A lâmina do oponente é em minha direção. Tem até um escrito na lâmina. Deus ressuscitará o Senhor. Ele também nos ressuscitará, nós, pelo seu poder. Os grandes mestres e instrutores do YouTube dizem que a lâmina deve ficar sempre à frente. Assim, você protegendo suas partes mais preciosas. Mas eu vou dar uma de João Sem Braço. Lembrem, você pode esconder as lâminas de várias formas. Existem mais variados tipos de situação. Às vezes você está em 10 com 1 com lâmina. Às vezes você está sozinho com uma lâmina. Tudo varia. E você pode esconder as lâminas de várias formas. Você está vendo alguma coisa aqui? Agora não. Agora está? Agora não. Agora está? Agora não. Você pode tirar de trás. Veja, eu não estou escondendo nada aqui atrás de mim. Mas eu vou usar. Vou tirar ela diretamente do meu bolso. Certo? Suponhamos que eu esteja aqui no raio do inimigo. E a lâmina dele, ou um braço, ou algo. O que eu vou fazer? Vou feri-lo. Ou no braço. Aqui pode ser o braço ou o pescoço de tomada. Num golpe. Atacando, reaventando o movimento e entrando no playground. E já já vocês vão entender o que eu quero dizer. Então vamos. Lembrando. Que eu estou dando a mim o meu grande João Sembras. E ele fazendo o seu discurso, o seu testemunho, diante do juízo final. Pronto. Então vamos iniciar as operações táticas. Eu fiz uma grande oração pedindo o espírito de Caim. E tudo que Deus me falou foi... Se capeta, se lembre quando você acorda atrasadinho para o seu grande compromisso que você sai correndo. Sai correndo, sai pegando tudo de qualquer jeito. Deixa o portão aberto, as coisas caindo. E é bem por aí. A oração do corredor de Caim, que é representado por esse pezinho aqui, que vira e... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí